Com relação ao licenciamento ambiental, tá aqui ó, tá aqui o licenciamento. Esse licenciamento ambiental que o NUNI cita tem várias irregularidades legais e não pode ser levado a sério. O Ministério Público realizou vistorias no local da obra com técnicos e especialistas na área e constatou que a obra vai trazer sim vários prejuízos para o meio ambiente, como corte de árvores nativas e centenárias, maior risco de enchentes na região, ausência de medidas de controle de erosão, remoção de vegetação que servia de abrigo para animais e impactos a uma nascente, ao córrego em Boa Sul e a uma área de proteção permanente, APP, que são locais de preservação ambiental, onde a intervenção humana só pode acontecer quando há um processo de licenciamento ambiental bem rígido, o que não aconteceu. Na verdade, o licenciamento ambiental feito para essa obra foi feito de qualquer jeito, sem rigor técnico, sabe? Para você ter ideia, eles incluíram no licenciamento um estudo simplificado que, pasmem, negava a existência de área de proteção permanente na região. O que é mais louco é que essa afirmação contraria um estudo feito pela própria prefeitura em 2019, que dizia que era preciso ter cuidado especial com essa região, pois havia ali uma nascente, o córrego em Boa Sul e uma área de preservação permanente. Ou seja, não dá para levar a sério um licenciamento ambiental feito de forma tão negligente. São removidas 172 árvores, mas serão plantadas 266. Vai ter a compensação ambiental. A compensação ambiental proposta pela prefeitura também tem um monte de problemas e irregularidades legais. O Ministério Público afirma que a compensação ambiental proposta pela prefeitura é um absurdo. Sim, eles usam exatamente essa palavra, absurdo. A gestão do Nunes diz que vai plantar 266 mudas para compensar as 172 árvores removidas pelas obras. Só que, segundo o próprio Ministério Público, existem dois problemas aí. Primeiro, as mudas que vão ser plantadas vão ter, em média, 3 metros de altura. Elas não substituem as árvores gigantes, cinquentenárias, centenárias, que existiam na região. Para que essas mudinhas cheguem ao tamanho das árvores anteriores, vai levar décadas. Muitos de nós nem vão estar aqui para ver isso. Fora que a ciência já mostrou que árvores pequenas tiram menos carbono da atmosfera do que as grandes. Ou seja, as árvores que estavam antes contribuem muito mais para o combate às mudanças climáticas do que essas mudinhas que querem plantar. Segundo, o Ministério Público explica que não tem nenhum indício que o licenciamento ambiental feito pela Prefeitura considerou outro local mais adequado para a obra. E isso vai contra diversas leis que exigem que sejam realizadas pesquisas para verificar se existem outros lugares melhores para fazer o projeto. Essas famílias estão morando em condições não adequadas. Elas vão passar a morar em condições adequadas. Não é possível que alguém defende que a pessoa fique numa situação de moradia inadequada. O que o Nunes entende como local adequado certamente não é o que a maioria das pessoas entende por local adequado. Isso porque a Prefeitura pretende tirar pessoas de baixa renda à força de suas casas e dar a elas duas opções. Ser alocado para outra moradia ou receber um auxílio ou aluguel. Mas até agora a Prefeitura ainda não disse para onde pretende alocar esse cidadão. E no caso da indenização, ela não seria suficiente para que as pessoas continuem morando no bairro. Para você ter uma ideia, na Vila Mariana, o preço médio do aluguel é de R$ 4 mil por mês. Como o auxílio aluguel e a indenização pagos pela Prefeitura não vão ser suficientes para que os cidadãos de baixa renda deem conta desses valores, eles vão ser obrigados a se mudar para bairros mais distantes. E aí uma pessoa que trabalha na região da Vila Mariana vai ser obrigada a pegar duas horas de transporte público para ir e voltar todos os dias. Fora crianças que estudam em escolas do bairro e idosos que fazem tratamentos regulares em hospitais da região que serão afetados pela mudança. É isso que você chama de qualidade de vida, Nunes? Fora isso, há um documento da própria Prefeitura que mostra que o poder público não destinou o orçamento para a comunidade. Como pretendem pagar as famílias se não tem nem orçamento destinado para elas no ano que vem? Lembrando que estamos falando do futuro de 200 famílias, o que inclui bebês, crianças, idosos e trabalhadoras e trabalhadores que mereciam ser tratados com mais dignidade e respeito. Tudo o que a Prefeitura de São Paulo faz na nossa gestão, a gente respeita a legislação. É mesmo, Nunes? Então, por que além da obra da Sena Madureira, tem tantas coisas relacionadas à sua gestão que estão sendo investigadas pela Justiça, por supostamente não estarem cumprindo uma série de leis? Não é a cidade dessa turma. O atraso de São Paulo é a cidade do desenvolvimento. O Nunes parece que está em 1820, né? Enquanto várias cidades do mundo, como Paris, Londres e Berlim, estão valorizando os corredores de árvores e priorizando meios de locomoção que sejam menos poluentes, como metrô, ônibus elétricos, caminhadas e bicicletas, o nosso prefeito acha que vai trazer progresso para a cidade investindo em túneis, uma estrutura que só privilegia o uso do carro, um meio de transporte que polui e só agrava as mudanças climáticas. Lembrando que as mudanças climáticas já estão afetando a vida das pessoas no Brasil, como a gente viu esse ano, no Rio Grande do Sul. O aquecimento global contribui para a incidência maior de enchentes, temperaturas altíssimas, tempestades, prejuízos para a vida de plantas e animais e obras, como a que o Ricardo Nunes quer fazer, só agravam ainda mais as mudanças climáticas. Ações como essa que diminui o trânsito, são ações como essa que melhora a mobilidade. Vários urbanistas já disseram claramente que a obra não vai resolver o problema do trânsito. Ou seja, além de tudo o que a gente já falou aqui, a prefeitura quer gastar 521 milhões de reais, mais de meio bilhão de reais, em algo que nem vai solucionar o problema que ela se comprometeu a resolver. E olha só, mais uma contradição da própria prefeitura. Em julho de 2023, quando Nunes já era prefeito de São Paulo, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana lançou um documento que dizia de forma bem clara e evidente que a solução para o problema do trânsito não necessariamente era a criação de um túnel e que o ideal seria realizar mais estudos para saber qual, de fato, seria a solução para o problema do engarrafamento na região. Em outras palavras, até o setor de infraestrutura urbana da própria prefeitura dizia que essa obra não resolveria o trânsito. Esse projeto, na verdade, é um desperdício do dinheiro público, do nosso dinheiro, que poderia estar indo para áreas que realmente fossem beneficiar a população. Por falar em dinheiro, essa obra está envolvida em diversas denúncias de corrupção. Em 2018, em uma etapa da Operação Lava Jato, o ex-presidente da empresa Galvão Engenharia revelou que deu R$ 1 milhão em propina em 2012 para o então prefeito Gilberto Kassab para que a companhia ganhasse a licitação do contrato. Além disso, a própria construtora admitiu para a Controladoria Geral do Município que participou de cartel e aumentou o preço da obra entre 5% e 10% para vencer a licitação. Em outras palavras, uma obra cheia de denúncias de corrupção. Por fim, é bom lembrar que essa obra desconsiderou totalmente as vontades do povo. Há diversas leis que dizem que é importante projetos como esse serem discutidos com a população de forma transparente e acessível, mas isso não aconteceu. Não houve debate com os moradores da região. A decisão foi tomada totalmente de cima para baixo. Inclusive, mais de 25 mil pessoas, incluindo muitos moradores da região, já assinaram um abaixo-assinado contra a obra. Se você também é contrário a esse absurdo, não deixe de assinar o documento. Pessoas de todos os bairros e cidades podem assinar. Afinal, garantir um meio ambiente equilibrado e a dignidade das pessoas precisam ser preocupações de todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.